Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Moradores de Várzea Grande, cansados de esperar por providências da prefeitura, resolveram se organizar e fazer eles mesmos melhorias nos bairros da cidade. Seu José é presidente do bairro Costa Verde, onde mora há 27 anos. Ele conta que de um tempo para cá, a região foi esquecida pelos gestores. E a solução encontrada por eles para resolver os problemas foi colocar a mão na massa. Aqui são os próprios moradores que estão arrumando a iluminação pública e limpando terrenos. Na medida do possível a gente vai fazendo o que pode. Tem moradores que compram a lâmpada. Os tributos recolhidos não voltam para o lugar certo, não voltam para o bairro. Isso aí a gente, a população já sabe disso e fazer o que, né? Indo do bairro Costa Verde para Coab Cabo Michel, passamos pelo Mapim e encontramos essa ponte improvisada. Segundo informações dos moradores, ela está aqui há 12 anos e a prefeitura até hoje não tomou nenhuma providência. Aqui no bairro, os problemas se repetem. Terrenos sujos, lixo esperando coleta e buracos que são verdadeiras crateras. Eles atrapalham tanto o trânsito que podem até ser os responsáveis para que a linha de ônibus pare de passar aqui. Mais uma vez, a solução encontrada foi resolver o problema por conta própria. E é o Souza que tem feito isso nos seus dias de folga. Sobrou um tempinho, né? Eu procuro ganhar meu tempo e estar fazendo algumas coisinhas pelo bairro. As reclamações estão acontecendo em todas as regiões da cidade. No bairro Nova Varzea Grande, os moradores fizeram até um boneco de pano representando as autoridades locais. E o boneco é a revolta da população. É a população que vem e coloca, é o filho do tiquinho. Cada um vem e coloca uma coisinha e deixa aí. Ninguém tira, ninguém mexe e fica aí o dia todo. Na região do Cristo Rei, maior bairro da cidade, os moradores também estão insatisfeitos. E aqui no residencial Noize Curvo, cansados de pedir por melhoras na prefeitura, os moradores resolveram protestar na manhã desta sexta-feira. Eles fizeram uma barreira com pneus, impedindo o trânsito dos carros e atearam fogo para chamar a atenção dos responsáveis. Nós resolvemos fazer esse manifesto hoje, junto com os moradores aqui, os vizinhos também que estão aqui, para reivindicar qual é a posição que dá para a gente. Nós estamos cansados já de apanhar. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Várzea Grande para saber o que a instituição tinha a dizer sobre os problemas do município citados pela população e sobre as manifestações populares. Segundo o secretário de comunicação, a prefeitura não se opõe a nenhum movimento dos moradores, mas acredita que eles estão se manifestando sem motivo. Os buracos mostrados na reportagem não devem ser mesmo motivos suficientes.